A primeira edição da Semana Senai de Inovação promoveu encontros virtuais entre estudantes, investidores e empresas. Além de incentivar jovens empreendedores, o evento também representou uma chance real de novos negócios decolarem. As empresas lançam desafios, problemas reais para os nossos estudantes e eles, a partir desses problemas, desenvolveram projetos até o modelo de negócio. Os projetos de destaque também concorreram à premiação na Mostra Inova. A grande vencedora foi uma novidade que veio de Santa Catarina e é super útil para quem cria gatos. O Catching Beer é uma areia higiênica para gatos, ela é produzida através do bagaço do malte cervejeiro. É uma forma sustentável de aproveitar esse bagaço que as cervejarias geram e também agregar muito valor na areia higiênica, porque eu pego um produto que tem muito pouco valor e eu transformo ele num produto que tem um valor muito agregado. A Semana Senai de Inovação, nós consideramos o ápice de uma saga que o Senai tem, a chamada Saga Senai de Inovação, onde a gente estimula nos nossos estudantes o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo inovador. O Senai é de extrema importância porque, além de ensinar todo o conteúdo que eu preciso para a minha profissão, ele abre a minha mente para que, no futuro, eu possa virar uma empreendedora ou que eu tenha projetos e busque essa visão de mudar o mundo, mudar alguma coisa. Foi muito emocionante e gratificante poder participar dessa história toda. Vou levar para a vida, com certeza. Vou contar para os meus filhos essa história. Abertura Abertura Abertura